Estamos de volta com a Arena Esportes, agora vamos abrir espaço para falar sobre o futsal do Piauí e claro, sobre o Piauí Esporte Clube, clube que a gente tem tanto orgulho, tetracampeão, hexacampeão piauiense seguido no futebol e agora recebendo atletas do futsal, Rafael Piauí que já jogou futebol pelo próprio Chugarrato, pelo Clube do Povo e a gente recebe aqui no estúdio, boa tarde Rafael Boa tarde Luan, tudo bom? Estamos aqui para falar sobre o Piauí Zão no futsal E também estamos recebendo o nosso goleirão Andrei, que também representa o Piauí Zão Vibrante Boa tarde Luan, boa tarde a todos Piauí Zão Vibrante, que para quem não sabe foi o último título do Piauí Zão Vibrante no futsal, foi em 2008 De lá para cá o clube ficou desativado durante um tempo e agora retorna com grandes atletas, com grandes promessas de título para o CT do Chugarrato E com certeza tendo o grande principal objetivo como título piauiense Rafael, como é que você pode analisar esse novo trabalho do Piauí? Eu falando como atleta e como um dos idealizadores do projeto, reativamos a equipe ano passado E graças a Deus a gente vem logrando êxito nas competições que a gente vem participando Ainda não conseguimos nenhum título, mas sempre chegando nas semifinais, nas quartas de finais, nos mata-matas da competição Ano passado chegamos na semifinal do Piauiense e esse ano a gente busca ir mais longe No primeiro turno acabamos cruzando com a equipe do Géz, que foi a campeã, perdemos para o campeão Pegamos uma equipe muito forte e agora no segundo turno a gente vem trabalhando para fazer uma primeira fase melhor Que nos dê condição de pegar uma outra equipe na fase de mata-mata para a gente conseguir avançar até a final Te vê ali, Andrei, o professor Bernardo sempre participando do time, sempre incentivando o time do Piauí Ele que é um diretor tanto no campo como agora na quadra Agradecer ao professor Rafael pela oportunidade de estar apresentando essa camisa De estar jogando futsal aqui dentro do nosso estado, que é uma crescente também O Piauí vem nessa crescente, assim como todo o esporte em si, o futsal vem numa crescente aqui dentro E vamos tentar bater essa bola para frente e tentar levar o Piauí sempre assim para o patamar mais alto do esporte aqui dentro E tentar levar esse título do Piauiense Você foi um goleiro importante nessa retomada do Piauí, inclusive pegou 4 tiros livres contra o Géz no Metropolitano É importante, né Andrei? Tanto para a sua história como goleiro do futsal piauiense, como também para o Piauí É, a gente trabalha, a gente procura sempre estar nessa posição difícil, né? Às vezes é muito cobrado, às vezes é um pouco chato estar ali debaixo da trave Mas a gente procura sempre dar o melhor de si dentro de quadra, representar a camisa e representar bem os companheiros, né? Rafael, hoje tem jogo do Piauí? Sim Contra quem? Perdão, contra a equipe do Hebreus, nosso segundo jogo do segundo turno Quem é favorito? É, futsal só se resolve dentro da quadra, né? Mas acho que a gente vem bem para essa partida Não vou fugir do favoritismo não, acho que somos favoritos O Piauí chega hoje com condição de ser campeão? Temos condições, a equipe do Géz que foi a campeã do primeiro turno, né? Uma grande equipe e esse ano mesmo, já de 2019, nós conseguimos eliminar o Géz do Campeonato Metropolitano Então eu vejo que o futsal hoje do Piauí está muito nivelado, né? Nós temos grandes jogadores, provavelmente na equipe do Géz, na equipe da ABB Mas todos jogadores que já se conhecem, né? E no Piauí nós também temos grandes valores, atletas que já passaram por todas essas equipes Que foram campeões piauíenses pelo Crença, jogaram no Cajuína, a própria ABB Então eu vejo o nosso time ver muito forte Claro que vai depender, né? Cada jogo é uma história, cada partida é uma situação diferente Mas eu confio muito no potencial da nossa equipe, sim Eu vejo, inclusive, Rafael, que a final, as semifinais, as quartas de finais Foram todos jogos muito equilibrados A vitória do Géz sobre a ABB foi muito equilibrada Sobre o Bellos foi nos pênaltis, um jogo empate, um jogo acalorado até o último segundo A gente vê, o próprio Piauí foi um time que deu trabalho também para o campo largo Ou seja, o Piauí vem perdendo para o campeão E já mostrou que tem condições de ganhar do campeão Isso, no Metropolitano perdemos para o campo largo nas quartas de finais E o campo largo foi o campeão metropolitano, né? E no Piauíense ano passado perdemos para o Géz e o Géz foi o campeão Piauíense Esse ano, novamente, perdemos para o Géz nas quartas de finais E o Géz foi o campeão Piauíense do primeiro turno, né? O campeão do primeiro turno do Piauíense Então, a gente vê que nós temos capacidade Porque em todos esses jogos nós fizemos uma grande partida Não ganhamos por um detalhe, né? O mesmo detalhe, o futsal, o futebol em si, o esporte Ele é decidido no detalhe E nesses detalhes a gente pecou Mas a gente vem trabalhando forte para corrigir esses erros E que na próxima vez que a gente encontra essas equipes fortes A gente consiga um resultado positivo A gente continua com os atletas do Piauí Esporte Clube de Futsal Mas agora vamos falar sobre a nova contratação do River O River contratou o atacante Valdo Bacabal Grande atleta da nossa região Já jogou no Ferroviário Já jogou no Atlético Tubarão E no Inter de Lages O jogador também já esteve lá no Fluminense de Feira de Santana No estado da Bahia River que vem muito bem para esse ano de 2020 Que tem grandes adversários Mas também que está se preparando muito bem Já contratou o técnico Márcio Goiano Um técnico campeão pernambucano Nesse ano de 2019 pelo Náutico Ou seja, é um time que está bem preparado Time que tem um diretor técnico que vem do Ceará Que fez toda uma reestruturação no Ceará Amazinho Patrão É um time que vem bem E que a gente tem que destacar aqui A grandeza do River A gente tem que destacar o favoritismo do River E principalmente as boas contratações Com planejamento que vem fazendo o River É um atacante que vem para somar A gente sabe que o River já contratou o Eduardo O River já tem o Mondragão O River já tem o João Paulo O River já tem um contrato efetivo com o Bismarck Quando sair do Timão deve retornar o River Enfim, o River é o time a ser batido Nesse ano de 2020 do futebol piauiense E também é o time do Piauí Que tem mais condições de chegar nas competições Como a Série D do Campeonato Brasileiro Como a Copa do Brasil E também a Copa do Nordeste Falando sobre os adversários do River A gente tem nessa quinta-feira Um grande duelo Que é a final da Série B do Campeonato Piauiense Entre Timão e Picos Um grande jogo Vai acontecer quinta-feira às 20h No estádio Lindolfo Monteiro Vale o título E claro O Picos joga pelo empate O Timão joga por uma vitória simples contra o Picos A gente tem grandes talentos dentro desse jogo Envolvidos nesse espetáculo Como o próprio Eduardo Como o próprio Bismarck Como o Jailson Do lado do Picos a gente vê Rafael Freitas A gente vê A gente vê além de Rafael Freitas No ataque Uma dupla Com o atacante João Paulo Que já está em negociações com o River Ou seja É um jogo em que os grandes talentos do futebol piauiense Vão se fazer presente Essa competição entre Eduardo e João Paulo Pela artilharia Também foi o que aconteceu na Série A Depois os dois estiveram se movimentando Em campeonatos brasileiros E agora Na final da Série B Ou seja Essa final da Série B Está com o mesmo talento da Série A Está com o mesmo público O primeiro jogo deu 3.500 pessoas Lá no Ovidio Nunes E a expectativa é aqui No Lindolfo Monteiro Que a torcida do Timor E os, claro Os torcedores de Picos Que moram em Teresina Que vêm de caravana Para lotar o gigantão Do Lindolfo Monteiro Rafael Você Assiste com certeza O futebol piauiense Você acompanha Você sabe Como é que estão Esses clubes Inclusive o professor Bernardo Que é do Piauí Está participando lá Da diretoria do Timor Como é que você vê essa final? Eu vejo que o time do Timor Vem muito forte A gente está na torcida por eles Porque o professor Bernardo Juntamente com outros atletas Que foram do Piauí Estão ajudando o time de Timor O time que vem trabalhando forte Lutou bastante para colocar no campeonato Montar uma boa estrutura E a gente está na torcida Pelo time de Timor Também o professor Marcão Que é muito meu amigo Já chegamos a jogar juntos Inclusive, apesar de eu ser Mais novo Mas chegamos a jogar juntos Na equipe do Liverpool Uma equipe amadora Que por muitos anos Ganhou vários campeonatos Que era do professor Bernardo Então eu estou na torcida Pelo Timor Espero que o Eduardo Também possa fazer a diferença Mais uma vez E que o Timor Saia campeão da Série B Eu lembro que o Erinaldo Jogou no Piauí Jogou também Meu amigo Conheço o Erinaldo Jogou muito Teve uma passagem muito boa Também lá pelo Salgueiro Retornou agora Por intermédio do professor Bernardo Para ajudar o Timor Foi uma contratação bem difícil O professor Bernardo Teve que mexer Os pauzinhos Para poder trazer o Erinaldo E espero que o Timor Saia campeão A gente está na torcida Pelo time de Timor Andrei Como é que você vê essa final Timor e Picos Um jogo decisivo Um jogo acalorado E dois clubes Que vão estar na Série A O ano que vem Concordo com o Rafael A questão do Timor Está uma crescente Muito importante Na Série B Do Piauiense E vejo como Uma oportunidade também De entrar Esse patamar Do futebol Tanto nessa parte Do esporte Como também Na inserção Do time Para chegar A novos objetivos O Timor Nessa crescente E todos também Picos Para ter um bom jogo A gente vê que Todos os caminhos Levam ao estádio Lindolfo Monteiro Na quinta-feira Os ingressos já estão à venda Em Timor Na Aplique Auto Center E também Na Farmácia Horizonte Lá no posto Piauí Em Timor Em Teresina Nas lojas Mavelu Tanto no centro Como no Riverside A gente fica por aqui Com mais um Arena Esportes Até amanhã Às 12h30 Falando de tudo Sobre essa final Do campeonato Piauiense Série B Obrigado aí A galera do Piauí Torcida Que o Arena Esportes Vai estar sempre De portas abertas Para receber o Piauí E o futsal Piauiense Que está em uma grande Crescente Agora fique com o alerta geral De Tonho e Trindade Música 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 Música